Mais uma vez, mais segunda partezinha aqui, já começando a montagem, né? Da gritinha, onde eu juntei com a mesma caixa, a parte que sobrava, que sobrou, já fui fazendo a parte de cima, né? Vai ficando assim, mas ainda falta completar. Eu fui usando as fitas, né? Crepe, para juntar as peças. Ainda falta colocar alguma coisa aqui atrás, onde vai fechar, né? Ficar o fundo. Continuação aqui, né? Da gruta, eu acabei de fechar a casinha, né? De papelão. Tinha faltado a parte de trás, aí agora eu já coloquei e já está assim, né? Olhando, parece meio estranho, não parece nada com gruta. Mas o que vai fazer ficar top mesmo, é quando a gente começar a colagem do papel, né? A gente vai colocar aqui um papel pardo, eu comprei esse ano papel pardo. E vou, tá? Início, a colagem e a fazer a modelagem, né? Para parecer de verdade como uma gruta. Vocês vão ver. Começando aí, grudando aqui os papéis, tive a ideia, aproveitei algumas sacolinhas que eu tenho aqui. Dessas sacolinhas de compra mesmo, tipo essa aqui. Aí, amassei bem e já estou colocando aqui nessa parte de baixo, onde vai ficar os santinhos, né? Que não precisa ser tão alto. Já são ideias de reaproveitamento. Continuando aqui, vou mostrar a vocês como que eu faço com o papel. Pego, vou amassando. Na mesa mesmo, eu dou uma boa amassada, depois desamato. Abro. E começo a... Fazendo aqui a linha... É só ir usando a imaginação... Imaginando uma pedra, como que seria. E vai grudando aqui, fazendo o peixinho. Com calma. E faz. Tá agitando, pra não deixar nenhuma partezinha reaparecendo da caixa. É isso. Quando você vê que está bacana, passa pra outra folha. Aqui dentro eu já fiz. Pode ir mostrando aqui. Coloquei alguns detalhes... Algumas outras folhas. Aqui uns papel, dobrei. Coloquei aqui pra imitar uma outra rocha. Por aqui assim. Aqui também. Pra fazer esses detalhes. E é assim. Cada vez, cada hora que for mexendo, vai criando algum detalhe, alguma coisa. E vai ficando... Uma grutazinha bem bacana. Continuando aqui, né? Pra terminar de... A colagem, né? Do papel. A formação das minhas pedras. Eu tive uma ideia, né? Esse ano. Coloquei aqui embaixo, em cima. Alguns... Os pedaços, né? De isopor. Pra dar um aumento. Pra fazer uma regulagem melhor em cima. Coloquei também umas outras folhas de papel. De uma sacola dessas de mercado. Dessas de papel. Pra altiar. Formar uma forma de rocha. Acho que vai ficar bacana. Quase finalizando aqui, mais uma gruta. A destiana, a primeira. Fiz ela um pouco maior. Mais altinha. Ainda falta terminar na pintura. Uma partezinha da pintura. Pra ficar mais parecido com a pedra. As rochas, né? Eu uso a tinta marrom, né? A cor marrom. Esverdeado. E um pouco de preto. E vou misturando as cores. Até ficar num tom que eu acho bacana. Que lembra mais as rochas. Lateral. Outra lateral. E o centro onde vamos formar aí. A caminha, né? Do menino Jesus. Terminei aqui a gruta. Minha gruta desse ano, né? Desse Natal. Ela ficou mais ou menos assim. Agora eu vou começar a decoração. Da mesa, né? Do local onde ela vai ficar. Por enquanto eu vou colocar ela aqui na sala. Mas depois ela vai mudar lá pra área. Agora nós estamos decorando aqui. Tô usando a fita, né? Fita crepe. E começando aqui já a fazer a decoraçãozinha da mesa. Que vai ficando cada hora um detalhe. Fita crepe. E esse ano você vai ver que colar no papel também. Amassei, já dei uma pintada nele. Vou colocar aqui pra ficar parecendo mesmo a rocha, o chão. Só dando um dentinho aqui. Grudando, né? Na fita. Só dar um pouquinho aqui. E assim ficou o meu presépio deste ano. Coloquei aqui em casa mesmo, dentro. Construí uma nova grutinha. Todo ano eu faço uma. E aí coloquei aqui por enquanto. Porque depois, provavelmente, eu vou colocar lá na área. E aumentar um pouco o tamanho da mesa. Ficou assim. E que venha muita luz e muita paz pra cada um de nós no próximo ano. Menino Jesus, abençoe nossa casa, nossa família.